O Grupo de Estudo de Educação à Distância da Unidade de Ensino Médio Técnico do Centro Paula Souza, que já oferece cursos técnicos à distância, oferecerá agora cursos no formato MOOC. Você sabe o que é MOOC? MOOC é uma sigla que vem da língua inglesa Massive Open Online Course e significa curso online aberto e massivo. Logo, qualquer pessoa pode se inscrever. Mas você deve estar se perguntando, na prática, o que são cursos online abertos e massivos? Como são desenvolvidos? São cursos de qualificação com curta duração, desenvolvidos na web e que estão estruturados de forma a incentivá-lo com autonomia a adquirir novos conhecimentos e enfrentar os desafios da vida profissional e social. O curso aberto de mercado de trabalho é uma capacitação inicial com certificação de 30 horas para aqueles que buscam adentrar e permanecer no mercado de trabalho. Para tanto, serão trabalhados temas como currículo, carta de apresentação, entrevista, postura profissional, imagem pessoal, relacionamento profissional, disciplina, proatividade, flexibilidade, agilidade, entre outros. O curso está estruturado em pequenas aulas com exercícios que trabalham 3 temas principais. Preparando-se para o mercado de trabalho. Você no mercado de trabalho. Características mais valorizadas no trabalhador. Não se esqueça de que se trata de um curso totalmente à distância, com duração de 30 horas, divididas em aulas e uma prova online final e obrigatória. Tudo isso para que você possa aprender, testar seus conhecimentos e adentrar e permanecer no mercado de trabalho. Para tornar mais tranquilos seus estudos, teremos no curso vídeos, textos, reflexões, áudios e jogos. Entre os recursos, disponibilizaremos questões que sempre estarão relacionadas com o tema estudado e você só avança para a próxima aula se acertar cada uma delas. Cada questão, errando ou acertando, exibirá uma explicação dos motivos dos acertos ou erros. Você deve participar de todas as aulas para fazer a prova online. Após passar por todas as etapas do curso com êxito, ou seja, acertando todos os exercícios autocorrigíveis, você terá como última atividade uma prova online também autocorrigível. Da mesma maneira que os exercícios, você somente avançará se acertar cada uma das questões. Vale lembrar que não há limite para tentativas. Assim, você terá quantas chances quiser para finalizá-lo. Os certificados serão encaminhados diretamente para o e-mail cadastrado na plataforma. Então, tenha muita atenção com as informações em seu cadastro. E uma última observação, o prazo para emissão e encaminhamento do certificado somente passará a contar após a conclusão total de sua prova online. Nós do GEAD queremos parabenizar você pela escolha. Bons estudos!